E o piuiense Eder Mota Barbosa, de 70 anos, morreu na noite dessa quarta-feira, 24 de abril. Eder Mota era advogado com vasta experiência e carreira de sucesso. Ele foi vereador, vice-prefeito de Piuí, nas gestões de 1993, 1996 e de 2017 a 2020. E grande incentivador do esporte municipal e regional. Ele era irmão do ex-prefeito Arlindo Barbosa Neto, Marcinho Contador. O velório e o sepultamento serão realizados hoje, em horário a confirmar, saindo da Igreja Presbiteriana do Brasil para o cemitério da Saudade de Piuí. Bem, Eder Mota estava internado em estado grave na Santa Casa de Piuí, após um acidente em que ele foi vítima de um possível atropelamento por um caminhão, ocorrido no fim da tarde de ontem, na rodovia MG 050, próximo ao trevo de acesso ao bairro Capoeira, em Piuí. Eder Mota Barbosa deixa filhos, netos, familiares, amigos e um grande legado pela atuação em várias frentes no município, contribuindo para o desenvolvimento de Piuí. Cumprimentamos a família e amigos neste momento de dor. Mota Barbosa, 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 M